Fazia tempo que você não viu uma imagem assim, Thiago Galhardo sendo abraçado depois de balançar a rede. Thiago Galhardo! É que o último gol dele havia sido em maio, quase três meses. Foi contra o Vasco pelo Campeonato Brasileiro. Ou seja, se tem algo que o Galhardo gosta, é de colocar a lei do ex em prática. Assim como o Vasco, ele também jogou no Internacional. E no Beira-Rio, Fortaleza começou bem melhor. Aos nove minutos, Marinho foi derrubado na área. Pênalti marcado. Pênalti para o Fortaleza com menos de nove minutos do primeiro tempo. Pênalti em cima do Marinho. Thiago Galhardo foi para a bola, bateu bem, abriu o placar, mas não comemorou. Gol! Do Fortaleza! Foi vinte meses aqui na minha casa, né? E eu vivi um momento ímpar aqui dentro, chegando à seleção, me levando depois com o professor Tchati para a Europa. Sou muito grato, tenho muito respeito, carinho e amor por esse clube, pelos torcedores, pelos funcionários principalmente. E feliz de poder retornar. Tinha quinze jogos que eu não marcava, estava numa seca muito grande. Desde 2016 eu não passava por isso. E feliz em poder voltar a marcar, onde eu senti tanto tempo em casa. E me sinto ainda em casa e vim aqui, eu cheguei aqui e tive um relapso assim de lembrar de tudo, né? Dos gols, das alegrias, das vitórias. O time gaúcho tentou a reação. Com Bruno Henrique de falta, acertou o travessão. Na trave! Minutos depois, o mesmo Bruno Henrique obrigou o goleiro João Ricardo a se esticar todo para fazer a defesa. Defendeu o João! E novamente, na bola parada, o Inter chegou perto do empate com o Malvício. Inacreditável! A segunda bola na trave do Inter no primeiro tempo. Um primeiro tempo bom para a vista dos torcedores. Foi um bom primeiro tempo. No segundo tempo, o Internacional continuou criando. Com Luiz Adriano, desperdiçou essa oportunidade. Foi um Fortaleza bem discreto. Menos o Marinho, que deu um tique nervoso após ser substituído. Chegando aí revoltado com essa substituição. Não há importância. Ele estava, talvez, queria continuar jogando um par de minutos mais. Mas ele entendeu rapidamente e nossa mentalidade tem que estar com o foco em ganhar os jogos. Esse é o meu objetivo. Nos minutos finais, o Fortaleza levou alguns sustos. Nesse lance, os jogadores do Inter pediram pênalti. Durante três minutos, o árbitro esperou a análise do VAR e entendeu que não foi pênalti. Está mantendo, portanto, a sua marcação de campo, o Iurelino. E aos 51 minutos, João Ricardo saiu mal do gol e quase cedeu o empate. Para fora o lance do Internacional. Chance não aproveitada. Foram dois tempos bem distintos. E o Colorado chegou ao oitavo jogo sem vitória no Brasileirão. Já o Tricolor começou o segundo turno com o pé direito. Thiago Galhardo, brilhando no Brasileirão. Quebramos um tapu, mais um tapu importante. E aí a gente abriu cinco pontos do Inter. Então isso é muito importante. Dá tranquilidade para a gente trabalhar e pensar já na sua americana. E parabéns para todo o grupo pela entrega, pela dedicação. E para variar, mais um tabu quebrado com o Juan Pablo Voivoda no comando. Pela primeira vez na história, o Fortaleza venceu o Internacional em Porto Alegre. Conseguimos três pontos importantes para este brasileiro que é muito competitivo em cada partida.